Alô galerinha, bem-vindos a mais uma hora do exercício todos os dias ao meio-dia aqui no canal do Professor Guerra Continuando com o primeiro exame de qualificação da UERJ de 2016 A questão 32 diz O consumo excessivo de antiácidos pode interferir na atuação do suco grástrico Prejudicando o funcionamento normal do estômago As duas principais funções do estômago prejudicadas por esse uso excessivo São, então vamos lá Primeiro, o que é o antiácido? Geralmente, já ouviu falar do tal do leite de magnésio e tudo mais É o MgOH₂, o boin velho hidróxido de magnésio Como ele é uma base, ele vai reagir com o ácido clorídrico do estômago E vai neutralizar, a gente tem que balancear a equação aqui Afinal das contas vai dar 2H₂O Mas vai estar lá em solução os ânions e tudo mais E o cátion e tudo mais E o nosso ácido clorídrico O ácido do estômago foi neutralizado Por isso o antiácido é chamado de antiácido Porque ele é antiácido E o que isso tem a ver com a emulsificação de gorduras? Nada Quem faz a emulsificação de gorduras é a bile E a bile é produzida no fígado Tem a ver com a absorção de aminoácidos? Lá de longe acaba tendo Mas não é a ideia não Letra B Quebra de moléculas de carboidratos Quem é que quebra carboidrato? Por exemplo, a amilase pancreática Ou a amilase salivar Principalmente o pâncreas E agora, produção de muco Falta de ácido impede a produção do muco? Não Letra C Transformação de pepsinogênio em pepsina O que que é isso? É a enzima Isso aqui é a forma inativa da pepsina O pepsinogênio vai ser convertido em meio ácido Em pepsina E a pepsina é justamente a enzima que quebra proteínas Ok? Então ela vai ser uma protease Ela vai digerir as proteínas Maravilha! E aqui, eliminação de micro-organismos O que que isso tem a ver com ácido? Ora, tem a ver que no meio ácido O micro-organismo derrete Ele vai corroer o micro-organismo Ele não vai sobreviver Vai desnaturar as proteínas e tudo mais Não vai sobreviver ao meio ácido do estômago Então a resposta é mesmo letra C Olha só que belezinha Vamos dar uma olhada nas outras Letra D Digestão de compostos carboxílicos O que que isso tem a ver com qualquer coisa? Manutenção de pH adequado à absorção? Quem é que faz a absorção? O intestino Qual é o pH do intestino? Alcalino É neutro para alcalino Então não tem nada a ver com nada isso aqui Resposta mesmo Letra C Então é isso aí, galerinha Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo Dá um joinha lá no Facebook também Se inscreve no canal Todo dia tem exercício novo Amanhã tem mais E até a próxima E até a próxima Tchau O que é isso?